Mas ó, vou terminar as leituras aqui do Cic. Super chat! Peraí, ó, vamos ler o super chat, mas antes eu vou sair fora daqui porque eu tenho que deixar o meu celular carregando. É... Eu preciso de você aí. Oh, caralho, então eu fico aqui! Meu homem, meu homem não pede nenhuma. Relacionamento como é que é? Começa assim. Fala, meu amor. Ó, a Ana Carolina Martins das... mandou 20 reais e fala... Oi, pessoal, Jess, cita... Pô, eu tava gritando mais mulheres. Eu acho que é por causa da tua fantasia. Você tem um modelo que eu vou fazer, boy. A minha fantasia é ter mulheres. Fala aí, Tony. Ela fala assim, ó... Jess, cita algum filme da temática feminina que você ache espetacular. Nossa, que difícil. Temática feminina. Temática? É que é difícil. O que seria a temática feminina? Seria alguma coisa de empoderamento? Meninas malvadas. Cisne Negra. Cisne Negra é bom. A temática é feminina? É bom o filme. Porra, a temática é tristeza e morte. É suicídio. Assim, porque o filme é protagonizado por uma mulher, a temática necessariamente é feminina. É, então... A Terminator não é. É porque aí vai muitas coisas. Tipo, um filme que eu gosto muito... Que eu vi essa temática feminina? Não. Muito bom. Um filme que eu gosto muito, por exemplo, é o Terminator. O 1, pra mim, ele é maravilhoso. Adoro ver a Sarah Connor fugindo lá do... Porque os robôs não enxergam bem à noite. Muita coisa mudou do primeiro, não é mesmo, galera? É, eu vou... Mas, é, eu gosto bastante. Porra, é difícil isso. Meninas malvadas, você gosta da Tina Fey? Eu gosto muito de assistir. Eu gosto de filme, hein? Eu gosto de filme, comédia. Bom. Qualite, sei lá, a... Acho que temática feminina é, tipo, de repente, 30, vai. Isso eu não gosto muito, não. Claro, né? Mas a maioria das mulheres, todas... É porque eu gosto muito mais quando a mulher é sarcástica, assim, e fala groselhas... Com a Fleabag. É, tipo... Eu, eu, porra, um que eu vivo falando e re-recomendando aqui é a série O Que Fazemos Nas Sombras. Tipo, a vampira que tem lá, pra mim, ela é maravilhosa. Porque ela, ela fala bosta, ela é mandona, ela é estouradaça, ela faz o que ela dá na telha e... Fala uma sustentaria forte. Não, não é temática feminina. Então, mas... É isso que eu tô falando. Temática feminina é muito abrangente. Rapunzel é feminina. Eu gosto. Tipo, branca de neve. Então, não, não, não. Branca de neve eu gosto. Mas aí a gente já vai cair numa... É maneiro, pô. Não, mas aí a gente vai cair numa outra discussão. Qual? De o que é feminino. Temática feminina quer dizer um romance, é isso? Não, não, mas é isso que eu tô falando. É exatamente esse meu ponto. Isso pra mim não é temática feminina. Eu sou feminina e não curto essa parada de romance. Priscila. Priscila, rainha do deserto. Priscila, rainha do deserto. Nossa, esse filme me explodiu a mente, cara. É a primeira vez que eu assisti. É maneiro, né? Eu achei maravilhoso, cara. Faz tempo eu não vejo, não lembro. Eu achei maravilhoso. Porque foi a primeira vez que eu vi na... Na vida mesmo, eu acho. Nunca tinha tido contato com pessoas travestis até então. Sério? E, pô, era priveta, né, mano? Mas não foi mais que na Praça Nossa a gente tinha visto já, tipo, o Lafon... Não, a Vera Verão, ok. Mas esse que é o ponto. Tipo, eu vi o filme e eu lembro que eu era muito pivetinha. Tipo, eu não tinha ainda muito contato com a TV. E eu vi a parte artística e eu achei genial, assim, sabe? A liberdade de você se vestir não de acordo com a sua genital e sim de acordo com o que você quer. Eu achei aquilo ali maravilhoso. Eu lembro de assistir isso aí, tipo, a gente alugava a fita, na época, né? E eu botei aquela fita pra rodar ali várias vezes. Então, isso é um filme com temática feminina. Apesar de eu não ter protagonista. É em Brodovich. Eu diria assim... Mas eu não sou uma boa pessoa. As fontes de Madison. É feminino. Não. Temática feminina. Bob. Sobre... Bob? É, então, mas é isso que é bom. Mas feminino e romance, pra mim, não são duas coisas que se equivalem. Bonequinha de luxo é temática feminina na teoria, não é? Bonequinha de luxo, é maneiro. Nunca viu. Nunca viu? Que a mina, ela começa a dar pra um cara que, na real, ele tá dando... Ele tá comendo uma véia rica. Ele meio que ilude ela, ela quer ser rica. Nunca viu esse filme? É daquele Truman Capote. Escrito pelo Truman Capote. Direção do cara da Pantera Cor-de-Rosa, do Blake Edwards. É, então, é feminino essa porra, né? Ou é muito machista falar que uma mulher é isso, que é uma menina... Então, mas é isso. Então, mas é que aí a gente vai entrar em muitas discussões. Porque a imagem do feminino passou por muitas mudanças, principalmente no cinema. Cinderela é bom. Você passou a Cinderela baiana. Cinderela é uma parada com temática feminina? Não é lá, tá lá. Eu não conheço nenhum homem que me falou. Cinderela é um dos meus filmes prejudicados. Eu não conheço, eu posso estar totalmente errado. Aqui, ó. Mas eu posso estar totalmente equivocado. Tá no meu top, o Cinderela da Disney. É. Esse é o canal de cortes do Patatal. Se inscreve, ativa o badalo dourado e deixa o seu like.